Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring. Manos, ontem já ensinei bastante coisa, foi um vídeo focado em Linedale, além do que tem uma playlist facilitando e mano, tô recebendo muitas mensagens muito legais do Instagram, Twitter, o pessoal agradecendo por várias coisas, tô muito feliz! Eu estou muito feliz com Elden Ring e com esse conteúdo que produzimos. Creio que a gente já tá rumando a uma reta final de conteúdo, pelo menos nessa linha de tutoriais, agora deve ser uma outra vibe, talvez eu foque em fazer umas builds diferenciadas pra você criar o seu segundo personagem, enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas por enquanto no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a pegar esta maravilhosa, ela é chamada de Moonlight, é isso? Espada Grande da Lua Sumida, se não me engano é Moonlight Great Sword, tá? Que é uma espada que você, para usar, precisa de Inteligência 38, Destreza 11 e Força 16, tá? Além disso, né, ela é uma espada longa, ela tem bastante negação de dano, você consegue usar de habilidade especial nela, imbuir ela em magia e elemento de gelo e você, quando bate, dá um ataque pesado com ela, você atira um arco de magia, mano, cabulosíssimo, que vai em todas as direções, ou seja, pra pegar criaturas voadoras e tudo mais, e não usa mana, né? Vocês podem ver que minha barra de mana não desce quando você usa essa habilidade, é uma bela espada, é um belo equipamento, é um equipamento pra zerar, pra fechar o jogo e tudo mais, e por conta dele eu vou, inclusive, refazer a minha build, porque eu coloquei bastante ponto do meu personagem de fé, eu tô com 24 de fé, logo abaixo aqui da câmera, 24 de fé, e agora, por quê? Porque eu usava isso? Porque eu precisava pra espada da noite e da chama, né? Foi bem legal uma espada que, mano, inclusive, eu só consegui liberar essa espada por causa da noite e da chama. E hoje eu vou ensinar pra vocês, então, a pegar a espada grande da lua sombria, e aí, com isso, eu vou poder mudar minha build, eu vou poder tirar esses, mano, acho que mais de 14 pontos de fé e jogar tudo pra inteligência, então minha inteligência vai pra 60 no mesmo nível 111, Então, pra mim, é bem vantajoso usar essa espada, porque aí a build desse personagem sempre teve a ideia de ser uma build de mago, certo? Esse aqui é o Smurf, eu só mudei a aparência dele um pouquinho, mas é o Smurf ainda, tá? Enfim, o Smurf é a minha principal conta, né? Meu nível 111 é ele, é o meu nível mais alto do jogo. Bom, vamos pro vídeo que vai ser longo, é um tutorial complexo, tá? Mas, pré-requisitos, você precisa ter matado Radan, tá? Você precisa ter matado Radan, esse é o pré-requisito número 1. E o pré-requisito número 2, faça a quest do set, até coloquei pra não esquecer, do set da Bruxa de Neve, eu vou deixar o link aí no topo da descrição da playlist, é o Bruxa de Neve, esse set aqui, tá? Você precisa fazer, não precisa pegar o set, mas você precisa fazer aquela quest da Rani que eu ensinei lá. Então, vai lá, vai com calma, vai naquele vídeo, assiste ele inteiro, garante que você fez aquilo, e aí você volta pra cá, porque essa é a parte 2 da quest da Rani. E eu gravei tudo, e eu vou mostrar nos detalhes o caminho mais curto, a melhor maneira de você fazer essa missão, que é difícil, já vou avisando, esteja forte. Mas, mano, isso aqui é pra amarrar a build do mago, finalizar e ir pra cima, que o bagulho é louco. Não consigo dizer... Olha que legal, eu posso tunar ela, né? E aí eu posso... Ih, meu, tô sem mana, aí eu não posso fazer nada. Mas você pode aí, ó, dar uma tunadinha nela, e aí você pode ir pra treta com ela tunada, ou seja... Pô, a espada pica, velho. A espada pica, mano, tá maluco. Tá maluco, muito pica, né? Enfim, vamos pro tutorial, porque vai ser longo, vai ser difícil. Então, presta atenção, me coloca numa segunda tela, num celular, em outro lugar aí, e vai acompanhando passo a passo, depois de fazer o último vídeo, depois de ter passado o Radan. Tá bom? Vambora. Beleza, manos, então é o seguinte, eu vou passar tudo isso em 2x, pra gente não perder muito tempo, porque é longo. Mas é simples, então o que eu recomendaria é você assistir a explicação das paradas, e depois, caso você tenha alguma dúvida, você pausa, você volta, você coloca em 0,5x, assim vai ser bem mais rápido, tá? Bom, primeiro de tudo, você vai lá onde você pegou o set da Rani, lá no último vídeo, final daquele último vídeo, e você vai subir mais um andar daquela torre e pegar um TP pra uma nova região, tá? Então, beleza, eu tô considerando o que você fez, né, a quest da Rani. Você vai cair aí no rio Ansel, e a sua primeira missão é pegar a miniatura da Rani, que vai estar naquele caixão. Logo à frente, você vai ter um local de graça, você vai sentar nesse local de graça, e vai aparecer uma nova opção ali, que é conversar com o Rani. E aí você vai conversar três vezes com a boneca, né, e uma hora a boneca vai te responder. Inclusive, passar em 2x é até bom, porque quem não quiser spoiler, vai estar menos exposto aos spoilers. O que eu recomendaria muito é que você, tipo, ou vai fazendo o passo a passo, e quando chegar na reta final, você pode nem assistir o vídeo, tá? Pra você ver a história, pra você... O diálogo final é muito legal, tá? Eu acho que isso é uma informação que seria importante eu dar, mas pode ir acompanhando, que até lá não tem muita coisa pra você se preocupar, não. Beleza, o segredo desse caminho é passar bem pela esquerda, porque vai ter aquele bicho ali altão atirando essas coisas, e isso aí vai te machucar bem, mesmo que você esteja a nível alto. Então passa tudo pela esquerda por fora, que nem eu tô fazendo, passa pulando pelo murinho aí, vai reto, e você vai descer esse rio, tá? Eu vou descendo esse rio, guiando a minha canoa... Quem reconheceu essa música? Manda nos comentários que eu vou te amar pra sempre. Beleza, mano, cuidado, tem bastante bicho aí, os bichos ficam atacando a distância, indo pra cima de você, mas você só vai descendo esse rio até essa escadaria aí, que já vai também te deixar um Noxtella. Noxtella já tem um TPzinho, um local de graça logo aí na sua frente, o qual você pode revelar. Eu ainda não explorei Noxtella, tô doido pra explorar, o puta cenário unido, o level design desse jogo é incrível, né? Mas enfim, você vai continuar seguindo o seu caminho, passando por essas pedras aí, pela esquerda, o caminho que eu tô fazendo. Vocês sabem que eu sempre tento fazer o caminho onde eu entre com o menor número de conflitos possível, principalmente Minion. Eu não fico matando bicho pra avançar pelo mapa, eu prefiro, mano, dar uma explorada, descobrir e escolher muito bem o que eu vou enfrentar, tá ligado? Eu não curto muito perder tempo com alguns bichos, não. Beleza, mano, chegando nesse lugar aí, você viu que você vira pra esquerda pra entrar naquela igrejinha. Vai bem pelo cantinho, vai ter esse inimigo que vai encher um pouquinho o seu saco, mas é coisa leve, não se preocupe. Segue o baile que vai funcionar, tá bom? Confia no Patifinho, porra. Não, confia, velho, na moral. Beleza, mano, esse é o elevador, mais um local de graça, é sempre bom você ir liberando todos, né, não preciso nem falar. Você vai liberando os locais e, enfim, ainda você não vai ter um mapa, tá, dessa região. Mas ainda, daqui a pouquinho eu ensino como que vocês pegam o mapa também. É um pouco inevitável acabar pegando ele. Vocês veem que eu passei bem pelo cantinho aí porque os bichos dão um status que te mata, hein, então é meio chato. Esse aí é o Sombra Maligna. Você tem que matar o Sombra Maligna, tá? Esse é o objetivo que a boneca te passou. Não há razão, você vai ver depois. Vocês vão ver que é uma luta bem fácil, né, eu mantive a distância sempre. Eu até dei uma forçadinha em um certo momento aí porque eu me preocupei um pouco com meus flasques, mano. Minha mãe já tava causando um pouco dano nele. Eu vi que ele desarmou e tentei dar uma forçadinha com a minha espada. Inclusive tem um link pra você... Essa espada, mano, me ajudou muito a pegar, tá? A espada da Moonlight aí. Porque, mano, essa espadinha aí com esse Kamehameha, ela é muito forte. A espada do Castanhário me indicou essa espada e eu usei ela há muito tempo. Eu nem acredito que eu vou aposentar ela, inclusive. Ela é muito boa. Enfim, mano, vocês vão ver de novo. É uma briga fácil, não teve muito segredo, não. Até porque ele não consegue se aproximar. E quando ele se aproxima, ele dá um aviso que ele vai se aproximar, né? Então, tipo, a esquiva é muito fácil e a sombra maligna ali. Não tem o que fazer. Essa luta é bem, bem, bem tranquila, né? Se você chegou até aqui e você matou Radan, você matou... Mas você matou tanto bicho já que, mano, você não vai ter dificuldade de trombar esse bichinho aí. Certo? Mas, enfim, bem tranquilinho, você vai matar e você vai ganhar uma chave, que nem vocês viram ali. Antes de dar uso pra essa chave, é muito importante que você avance mais um pouquinho, tá bom? Confia, tá? Vai encurtar a sua vida. Desce nesse elevador. A gente vai ter que usar a chave pra continuar a quest, mas isso que eu tô ensinando vai fazer o processo ser mais rápido. Você vai descer esse elevador, você vai descer, você vai liberar esse local de graça. E rapidinho você já vai pegar no cantinho ali onde eu vou pegar o mapa dessa região, tá? Beleza, mano. E aí vai mostrar o mapinha aí, que já vai ajudar bastante sua vida. Agora você vai lá pra grande biblioteca de Raialucária, onde você enfrentou a Renala, né? Sempre lá, né? Que coisa louca. E bem na esquerda da Renala tem esse baú que antes tava trancado, mas agora ele tá aberto e você vai pegar o anel de lua sombria. E é isso aí, você vai agilizar a sua vida e você vai descer. Vocês viram que eu fiz uma marquinha ali no mapa e essa marquinha é o local que você tem que chegar. Mas pra chegar nele você tem que atravessar o Lago da Podridão. E o Lago da Podridão vai te machucar muito. Então, o que eu recomendo? Remaneja os seus flasks. Inclusive, eu deveria ter feito mais flasks de vida. E aí eu fiz um elixir magnífico que fosse me dando curinha e tudo mais. Tem uma magia de fé que você cura essa podridão, né? Que esse lago deixa em você. Tem também aqueles bolos, né? Dá pra você fazer aquele bolinho de resistência. Mas, mano, você chegou até aqui, a sua vida é alta e você tem muita poção de cura provavelmente. Então, assim, não existe a necessidade. Pelo menos eu não vi essa necessidade. Se eu que sou mago não vi a necessidade, eu acredito que você também não vai ver. Tá bom? Você vai atravessar o Lago, ele vai dar muito dano mesmo. Calcula bem o uso das suas potes aí. Mas fique tranquilo, tá? Porque chegando no final dele vai ter um local de graça. Então, neste local de graça que você vai estar, você vai conseguir recuperar os seus frascos e até fazer uma outra gestão. Porque agora vai vir a boss fight mais difícil. Depois que a gente atravessar esse lago aí, eu já vou mostrar pra vocês. E... Porque agora a parada... Putz, posso dizer que a parte mais difícil você já fez, tá? Agora você tem uma boss fight que, bom, você já pode imaginar que não é das mais fáceis. Mas, mano, mas é só o que você vai enfrentar. Vocês veem que eu até tenho a magia que tira a podridão aí. Mas eu vou perder o uso dela porque eu vou refazer minha build, né? Vou tirar os pontinhos de fé. Então eu vou perder essa magia. Beleza, mano. Descansou no local de graça, desce as escadas, vai pelo cantinho. Você vai pular nesse murinho, descer gradativamente, né? Não dá pra pular tudo, senão você vai morrer. Chegando lá embaixo, você vai atravessar este rio de podridão. Não fique enrolando nele porque você não quer tomar nenhum dano, se possível, até chegar na próxima etapa. Aí, pelo meio, você vai interagir com este caixão. Porque, afinal de contas, é isso que a gente faz, né? Quando você vê um caixão de pedra aberto num rio de podridão, você entra nele e dorme. Bom, não tinha como dar muito errado, né? Olha aí. Eita, que beleza, né? Engraçado, pelo menos. Beleza. Você vai ser levado pra outro lugar, manos. E agora... Putz, dá pra dizer que é a etapa final dessa quest. Porque depois é só andar e pegar a arma, praticamente, e finalizar a quest, tá bom? Beleza, mano. Você vai pro boss fight. Eu já queria falar que... Mano, easy peasy. Mentira, é uma boss fight dificinha, tá? Não é um radan. Não é... De novo, não é... Não é um boss muito pica. Mas é um boss bem legal, bem bonito, visualmente falando e tal. Eu, pra derrotar ele, a minha dica básica pra você é que você vai entrar. Você vai fazer o seu summon, né? Qual que seja lá, qual você vai usar. E você já vai dar um pulinho pro lado. Ele já dá um ataque que te pega aí. Se cura, né? Eu precisei me curar por causa do meu summon, né? Eu tumorei o meu clone. E vai pra cima dele. Mas já não funciona muito nesse bicho, não. Eu tentei, pelo menos mesmo. Mas já nem pegava nele. É bem esquisito. Então, eu fui na minha espadinha. Falando, ó. Eu usei essa espadinha do castanhário aí do nível, sei lá, 50 até o nível 111, né? É um absurdo, né? Ela é muito boa mesmo. E beleza, mano. A gente vai enfrentar aí... Ah! Olha, os mais atentos agora pegaram o truque de edição, hein? Qual foi o truque de edição? Vou deixar pra você descobrir aí. Vamos ver se os mais atentos pegaram o truque de edição. Que eu fiz um truquezinho. Olha, eu sei que no vídeo aí tá parecendo que foi de primeira, né? Mas eu levei aí umas 10, 12 tentativas pra matar o bicho. Não foi muito difícil, não. Mas é que às vezes ele entra numa sequência de ataques que é meio chata, assim. O jeito que eu arrumei de derrotar ele foi ter mais flasques de vida, né? Então eu investi mais nos flasques de vida. Como ele não tomava meus ataques mágicos, eu só dava os ataques da espada. E a minha espada usa pouco ponto de força pra atacar. Então, de certa maneira, eu sabia que eu não ia gastar muita mana, né? Muita força, muito PF. Então eu consegui só finalizar ele. Mas vida eu tomava muito, né? Eu tanquei bastante as porradas dele. E fui pra cima mesmo, sem dó. Eu queria ter estacado a espada aí só pra ficar bonito no vídeo. Mas eu precisava recuperar meus PF, né? Então eu consegui não arriscar muito. E aí eu já tava praticamente a 1-hit. Finalizamos, né? Eu sei. Fiz parecer fácil. Tá. Mas não foi, não. Ele vai liberar mais um local de graça aí, que é bom você revelar. E agora é a reta final da quest, tá? É o seguinte. A gente vai subir no nosso cavalo. A gente vai desviar de um dragão. E a gente vai entrar no lugar onde a gente pega a espada. A hora que eu chegar no lugar, se você não quiser ver o spoiler da história, tá? Saia do vídeo, porque tem um diálogo com um baita spoiler. Mas é bem legal. É um diálogo muito pica, tá? Eu não vou nem comentar isso aqui no vídeo, mas ele vai aparecer, que eu não vou cortar, né? Enfim. Mas só fica ligeiro. Tá bom? Vocês vão ver. É isso. Eu vou pegar o cavalo agora. Vou desviar de um dragão. A gente vai entrar numa igreja. A gente vai pegar uns itens dessa igreja e a gente vai pro subsolo dessa igreja. Quando eu tiver no túnel caindo, aí você não precisa mais assistir o vídeo. Até porque se você fez tudo que eu fiz até aqui, né? O mais importante agora é você ter o anel, né? O anel que eu peguei ali na sala da Renala. Isso é o mais importante. Você vai conseguir seguir na sua missão sem muita dificuldade, tá bom? Beleza, mano. Subi no cavalo. Dá pra ver a igreja que você vai entrar logo ali em cima. Você vai entrar pela direita da igreja. Vai aparecer um dragão na entrada da igreja. Um dragão pedreira de adula. Não se preocupe em eliminar ele. Não é necessário. Eu ainda passei pegando os itens. Ele fica lá paradão. Mas se você ficar com medo, só ativa logo o local de graça. Certo? Eu vou mostrar onde está o buraco agora. Vou pegar uns itenzinhos. Entrei no buraco. Se você não quer spoiler, pode fechar o vídeo, tá bom? É isso. Entra no seu buraco aí e se vira, tá? Porque tem uma parada legal lá embaixo. Esse é o buraco. Cai com cuidado, tá bom? Eu até liguei o lampião pra enxergar melhor. Pra não quebrar minhas perninhas lá embaixo. Pulo aí. Chegou de boinha, de boinha, de boinha. E é isso aí. Sai do vídeo se você não quer spoiler. Mas se você quer, vai em fundo. Vem com nós. Se você não liga, né? Beleza, mano. Quando a gente chegar... Agora tem spoiler, hein? Tô avisando. A gente vai chegar aí. E aí a gente vai encontrar o corpo físico, né? Da Rani. E é o final da Rani's Quest, né? Lembra disso? Sei que a gente tá olhando pra espada. Mas é o final da Quest da Rani. O que é mais legal. Então... Pô, a gente vai colocar o anel no dedo dela. Olha que da hora. Olha que pica. É, manos. Pô, ele tá acelerado, hein? Ó, mas é mó climão. Puta, essa Quest é muito da hora, mano. E pelo que eu vi, eu não sei exatamente como ainda. Mas pelo que eu vi, essa Quest afeta no final do game. Tá? Enfim, manos. E aí, vai aparecer a Rani, vai falar com você. E nesse poço aí atrás dela, né? Essa raiz da árvore aí. Vai aparecer a sua espada. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se te ajudou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. É uma espada que vai mudar a minha gameplay, minha build e o meu destino no game. Espero que ajude você nas suas ideias. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem bem. Tamo junto demais. Um beijo do Patifão. Até a próxima. E tchau! 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 Tchau!